Olá pessoal, que curte o canal, tudo bem? Então, o vídeo de hoje é uma atualização do reboco que estamos fazendo na chácara. Então, esta semana que terminou, sexta-feira agora, a gente já concluiu a parte do reboco interno que faltava. A parte externa, nas imagens aí, já tinha sido feito, só está faltando agora ali as molduras das janelas, dos vitruzinhos e das portas. Fazer umas molduras ali para deixar um pouco mais esteticamente bonito. Em todas as janelas a gente vai ter essa moldura. Então, é o que está começando agora, nessa próxima semana. A parte interna, só faltava ali esse salão aqui, né? Onde será a sala e a cozinha. O lado da cozinha ali terminado, né? Paredes e teto. As paredes ali já preparadas para receber o azulejo, o revestimento. Ali o lado da sala, aquela parede ao fundo também vai um revestimento. Vai uma cerâmica ali imitando tijolinho, né? Que a gente vai colocar para dar um aspecto diferenciado, né? E ali tudo alinhado, tudo rebocado, tudo direitinho já. Então, a gente está preparando aqui as próximas fases. Esse salão aí, onde fica a sala e a cozinha, ele tem 40 metros quadrados, né? Então, são 4 metros de largura por 10 de comprimento, né? Eu quis fazer assim porque integra, né? Um ambiente único ali, né? De sala e cozinha, que é praticamente onde a gente vai passar a maior parte do tempo, né? E anexado a essa sala e cozinha, tem ali a varanda, né? Que a gente tem 3 metros por 14, né? Então, vai criar uma integração de ambiente ali, sala e sala, cozinha e essa área da varanda, né? Que vai ficar com um espaço muito grande de circulação e de convívio, né? São as áreas que a gente vai mais ficar e mais utilizar, né? Então, tá aí, pessoal, as imagens, algumas atualizações, né? Do reboco. E a semana que vem agora, a gente entra nessa fase das molduras e depois, terminando essa fase das molduras, a gente já dá sequência na fase aí dos encanamentos. Obrigado! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!